Oi, eu sou a Maria e você está no Maria Quer Viajar. Vamos continuar essa série maravilhosa que é o Você Quer Viajar, onde eu tô dando dicas pra iniciantes que você quer fazer a sua viagem sozinha, de maneira independente, sem ter que contratar agência, essas coisas. E você pode até contratar agência, mas você gosta de ter o controle da situação e saber o que você tá fazendo. Esse é o segundo vídeo, então se você perdeu o primeiro, vai ter uma playlist aqui aparecendo em algum lugar pra você acompanhar. E vamos falar sobre dicas e coisas que você pode olhar pra facilitar a compra de passagens aéreas mais barata. Antes de começar o vídeo, eu queria falar algo muito importante pra você não cometer o chamado economia burra. Que é quando você acha que você tá economizando, mas na verdade você só tá se desgastando, gastando seu tempo e também dinheiro de forma indireta. Então antes de você seguir as dicas desse vídeo, é importante que você tenha em mente o valor do seu dia de trabalho, quais são as prioridades pra você numa viagem. Isso pra tudo, pra definir data, definir hospedagem, definir tudo. Nesse vídeo nós vamos falar algumas dicas de como você comprar passagem aérea barata, mas tenha tudo isso em mente, bem definido, pra que você não esteja seguindo as dicas e aí pense que você tá economizando, quando na verdade você tá dando uma volta e parando no mesmo lugar. Primeira coisa, as companhias aéreas elas trabalham pensando numa dinâmica que é a seguinte, eles têm que vender pelo menos 60% dos assentos em um voo. Se você comprar as passagens aéreas muitos dias, infinitos dias antes da viagem, a companhia aérea nem sabe se ela tá perto ou não de vencer, de encher aqueles 60%. Então pode ser que quando esteja um pouco mais perto, não tô falando pra você comprar passagem em cima da hora, eles liberem algumas promoções porque eles tão vendo que não vai encher o voo na quantidade mínima que seja confortável financeiramente pra eles. E aí você vai ter alguns descontos. Se você comprar muito antes, pode ser que você perca essas oportunidades. E se você deixar pra comprar de última hora, pode ser que eles já venderam o que eles gostariam de vender, já encheram aqueles 60% e aí as últimas passagens vão ficar cada vez mais caras. Sabe aquela coisa de quando você vê no filme, o povo chega assim, ah, sempre quis fazer isso, mas nunca tive coragem. Chega assim, ah, e chega no aeroporto, qual que é o destino que eu vou, vou escolher, vou viajar. Compra passagem aérea na hora? Isso não existe, gente, no Brasil. Porque é extremamente caro. Lembrando que nesse vídeo eu vou dar bastante dica pra quem mora aqui na Europa pra comprar passagem aérea também. E aí você que tá assistindo aí do Brasil, quando você vier fazer a sua Eurotrip, você vai poder aproveitar os dois tipos de dica. E aí você me pergunta, mas Maria, então quando que é pra eu comprar? Se não é pra eu comprar muito antes e também não muito em cima da hora, quanto que é pra comprar? Eu fiz várias pesquisas, li vários artigos, coisas até de companhia aérea ou de profissionais que trabalharam nessa área. Mas existe aí uma conta que diz que para voos nacionais o ideal é que você compre de 30 a 60 dias antes do voo, ou de 60 a 30 dias antes do voo, e nos voos internacionais que você compre de 90 a 120 dias, 120 dias a 90 dias, antes do voo. Isso é uma estatística que um monte de gente fala, que várias pessoas defendem que funciona, mas na prática mesmo, na hora de comprar, não é uma coisa que eu olho. A minha regra básica é ser flexível. Ser flexível em tudo. Ser flexível nas datas e ser flexível até mesmo no destino. Por quê? Porque quando eu vou pesquisar passagem aérea, eu pesquiso pelo preço e não pelo destino ou pela data. Existem várias ferramentas que você pode buscar essas pesquisas de passagem, como por exemplo, Skyscanner, Google Flights. Tem inúmeras outras, mas as que eu mais uso é essa, então eu vou falar mais delas, porque como eu tô falando aqui das minhas experiências, né, é o que eu vou saber realmente falar pra vocês se funciona pra mim ou não. Só pro Skyscanner. Tem uma ferramenta lá muito legal que você consegue pesquisar por preço e por mês. Então o que eu faço? Eu vou lá e coloco, olha, eu vou poder viajar no mês de outubro, por exemplo. Então eu olho ali e coloco qual que é o destino mais barato pra viajar no mês de outubro. E aí eu coloco o meu ponto de partida, que no caso eu moro aqui em Dublin, né, na Irlanda. E o destino mais barato eu olho. Se eu não tiver ido conhecer ainda, né, porque eu tento em lugares novos que eu nunca fui. Se eu não conhecer ainda, menina, é ele que eu vou comprar e aí eu vou arrasar e vai ser maravilhoso. Só que dali pra frente vai ter mais vídeos falando sobre isso, mas só pra poder esclarecer você se você já tá no momento de comprar a sua passagem agora, e não vai conseguir esperar os próximos vídeos. Você fez isso, entrou lá no Sky Scanner, colocou o seu ponto de origem, o mês que você tá querendo viajar, pegou o destino mais barato, e agora eu vou comprar a passagem desesperadamente? Não! Tira ali algumas horas, alguns ao menos, pra você pesquisar qual que é o clima, como que tá lá nessa época do ano. Porque vai que você tá indo pra um destino que tem muitas pontos turísticos pra fazer em céu aberto, só que você tá indo num mês que só chove. E aí vai tá tudo fechado e etc e tal. Então, assim, não compre desesperadamente, só tenha uma noção de quais são os destinos mais baratos ali naquele mês ou naqueles meses que você vai poder viajar. Olha esses detalhes antes de você comprar, tá? Continuando! Outra dica importante são os dias que você vai viajar. Então, por exemplo, se você viajar indo, né, saindo do seu destino numa quarta, quinta-feira, você é bem mais barato de você sair numa sexta, num sábado. E você voltar, né, sua passagem de volta pra sua casa, do ponto de partida que você saiu, é muito mais barato se você voltar numa segunda, por exemplo. Porque se você voltar no domingo, o preço já vai ser bem maior. Pensa assim, quando as pessoas querem viajar, elas vão fazer, geralmente, uma viagem de final de semana. Então, é interessante uma pessoa viajar na sexta-feira à tarde e voltar no domingo à noite. Porque aí, o que ela fez? Ela perdeu pouquíssimo tempo de trabalho e passou o final de semana numa viagem. Essas passagens vão ser bem mais caras. Então, se você tiver flexibilidade, você conseguir viajar nos dias diferentes da semana, só na hora de pesquisar, se você mudar esses dias, você já vai ver a diferença que é você viajar quarta ou quinta e voltar na segunda ou na terça. Evite viajar na alta temporada. E aí, você vai olhar pra mim e falar, Ai, Maria, é óbvio, né, todo mundo fala isso. Mas eu gosto de viajar na alta temporada. Então, eu vou explicar pra você os benefícios, além de economizar na passagem aérea, de viajar nas baixas temporadas. Olha só o que eu aprendi. Existem dois momentos do ano em que são considerados alta temporada. Você viajar no verão e você viajar no inverno. No verão, são destinos que geralmente tem praia, né, essas coisas mais assim pra você aproveitar o calor. E no inverno, são esses destinos que são os lugares que são mais frios, que tem neve, que são mais atividades pro frio. Só que aí, se você deixar pra você viajar no verão e no inverno, além de você alcançar uma multidão de turistas ali junto com você, as suas férias no seu trabalho vai ser mais difícil de pegar, porque todos os seus colegas de trabalho querem tirar férias também, as passagens aéreas vão estar mais caras, as hospedagens vão estar mais caras, e os pontos turísticos que você tá querendo ir vai tá tudo lotado. Você não vai conseguir uma foto boa, tudo que você for fazer vai ter que fazer um monte de fila. Então, quando que você vai viajar? Na primavera ou no outono? A primavera é uma estação em que já vai tá começando a ficar quentinho. Se você for ali no meio da primavera pra frente, já vai tá clima de verão, e você vai ter passagens mais baratas, hospedagens mais baratas e pontos turísticos mais vazios. Então, quer ir pra destinos em que você quer aproveitar atividades, né, de calor, de verão, viaje na primavera, no meio da primavera. Quer ir pra um destino de frio, de neve, essas coisas, viaje ali no outono, no meio do outono, porque você já vai conseguir ter as qualidades, né, e as atividades de inverno, mas você não tá viajando no inverno, então você economiza tudo isso que eu te falei. Então, pra você conferir quais são as altas e baixas temporadas de cada lugar, você vai pesquisar no Google exatamente assim, High and Low Season Stories World Map. Isso daí vai dizer, vai aparecer, olha a hora que você pesquisar isso, vai aparecer certinho, você só coloca o destino que você quer, e vai aparecer tudo bonitinho e tal, pra você entender se é uma boa mesmo ir na primavera e no outono, ou se no verão aquele destino que você quer nem é tão caro quanto você pensou, e etc e tal. A próxima dica é, viaje em horários estranhos. É isso mesmo. Você pode ver que geralmente passagens aéreas de madrugada, ou muito cedo, os voos partindo muito cedo, ou então muito tarde da noite, vão ser voos mais baratos. Só que qual que é o perigo, e eu preciso que você preste atenção nisso? É pra você olhar, prestar atenção nos horários de check-in e check-out, a hora que você vai entrar e sair da sua hospedagem. Porque senão, pode chocar os horários, e aí você vai ter que ficar na rua com a sua mala muito tempo, e é difícil visitar os pontos turísticos, e fazer as coisas com bagagem, etc e tal. Então presta muita atenção na hora de reservar e olhar os horários do seu check-in, entrada e saída das suas hospedagens. Sobre companhias aéreas, eu vou falar de algumas companhias nacionais, né, do Brasil, e depois vou falar um pouquinho sobre companhias aqui da Europa. São três companhias que eu gosto de sempre ficar de olho nelas, que são a Gol, a Latam, e a Azul. A Latam tem, eles fazem todo semestre, a Megapromo Latam, e a Gol tem o Feirão da Gol, que são momentos em que eles colocam muitas promoções de passagens aéreas ali pra você poder olhar. A Azul, ela não tem esse momento, o nome de campanha de promoção que ela vai fazer ali duas vezes por ano, né, a cada semestre, porém, ela reage muito bem aos valores de promoções das outras duas companhias. Então na época que tiver a Megapromo da Latam, e na época que tiver o Feirão da Gol, a Azul vai reagir a isso, dando descontos e promoções, e isso é o que o consumidor mais gosta. Concorrência entre as empresas é aí que você vê a variação do preço e compra aquilo que te deixa mais confortável. Uma coisa muito importante que você precisa ficar de olho no momento em que você for comprar a sua passagem, principalmente se for nessas liquidações, nesses feirões, essas coisas que eu falei, é você ficar de olho nas regras da passagem aérea. Se tá incluído bagagem, e qual tipo de bagagem tá incluído, porque às vezes tá incluído só a bagagem de mão, ou etc. e também presta atenção quais taxas estão inclusas, porque a passagem aérea não é só o preço da passagem aérea em si. Tem taxa de embarque, tem várias outras taxinhas ali inclusas ou não, né, nessas promoções. Então fica de olho, porque às vezes você tá achando que tá comprando um preço incrível, mas aí você vai ter que levar uma mala a mais, etc e tal. Dá uma olhadinha nas suas prioridades e olha isso antes de comprar a sua passagem. Ah, Maria, mas eu não tenho tempo de ficar olhando, né, ficar de olho quando que essa promoção vai vir, quando que ela não vai vir, se tá em época e tal. A minha vida é muito corrida, eu não tenho tempo. Tem uma forma de eu receber todas essas informações e todas essas promoções assim que elas surgirem? Tem. Dois exemplos de serviço que eu uso muito é os Melhores Destinos e Passagens Imperdíveis. São plataformas online onde eles estão ali, eles são caça-promoções mesmo, e eles postam em qualquer horário do dia ou da noite, promoções e conforme elas vão aparecendo. Uma coisa importante sobre esses sites que mandam esses alertas de promoção. As promoções, elas acabam muito rápido, principalmente se for uma promoção muito boa, se for um preço, assim, muito abaixo. Pode ser que a hora que você receber a notificação, você clicou pra abrir e já não tem mais. Então, assim, se realmente você tem um destino ali urgente que você gostaria muito de conhecer, não perde tempo, não fica lerdando. Eu não sei nem se vocês conhecem essa palavra lerdando. Eu sou do Goiás e lá a gente fala essa palavra. Lerdar é tipo assim, você ser lento, você ser devagar, você ficar, tipo, ai, aí chega a notificação, ah, não, agora nem eu olho. Não, chegou a notificação, já entra, já ora se as regras estão de acordo com aquilo que você quer e compra, porque acaba muito rápido. Sobre os voos aqui na Europa, nós temos as companhias low cost, a que eu mais uso é a Ryanair, a famosa Ryanair, todo mundo que já viajou aqui pela Europa com certeza conhece. E como é que funciona nas promoções da Ryanair? Quando você entrar no site da Ryanair, vai ter um banner gigante com a promoção daquele trimestre do momento. Então, eles sempre soltam promoções para os próximos três meses, né, você compra agora para viajar dentro dos próximos três meses. Então, você entra ali e aí é a hora que eu falei para vocês de você ser flexível. Eu escolho pelo preço. Então, eu clico naquele banner promocional e vai aparecer os preços nos destinos. dentre os mais baratos, eu vou e escolho um deles para poder comprar e aí entra de novo aquela dica dos dias da semana que eu dei mais no início do vídeo. Aquilo ali também na Ryanair funciona que é uma maravilha. Uma última dica sobre a Ryanair antes da gente ir para a próxima dica é que você, se for um destino em que você for ficar muitos dias e que você acredita que seja interessante você alugar um carro, veja os valores de você alugar o carro na hora que você compra a passagem ali da Ryanair. Eu fui para a Espanha há um ano atrás, um, dois anos atrás nós ficamos uns sete, oito dias lá e aí quando eu comprei a passagem eles ofereceram alugar o carro por cinco euros a diária. A gente alugou e tipo, deu tudo certo, foi ótimo, foi um preço muito bacana e depois eu percebi depois eu indiquei para amigos e eles foram pesquisar para alugar carro você alugando o carro junto com a passagem no mesmo pacote fica bem mais barato é nesse momento que você acha esses descontos de carro do que você ir depois e alugar só o carro ali no site deles então fica com isso aí em mente porque vai que é interessante para você e você já economiza nisso também. Vamos para a próxima dica. Pesquise as suas passagens aéreas num navegador com a aba anônima porque os sites de companhias aéreas e também os sites de pesquisa de passagens esses que eu dei várias dicas aqui para vocês durante esse vídeo eles têm acesso aos algoritmos e aos dados que estudam o que eles chamam do seu perfil comportamental então por exemplo já ouviu falar dos cookies que geralmente quando a gente entra num site sempre pergunta você aceita os cookies desse site etc e tal todos esses cookies eles vão armazenando e acumulando ali e montando dados e dados que falam coisas sobre você então se você entrar num navegador normal aberto ali ele já vai saber o seu perfil de compra e sim isso vai alterar o preço das passagens você já reparou que às vezes você quer comprar uma passagem e aí você está por exemplo com umas datas pré-definidas que você pode fazer a sua viagem e com um destino pré-escolhido também e aí você fica de tempos em tempos olhando as passagens para ver se você acha uma promoção só que toda vez que você entra o preço está um pouco maior do que a vez anterior sempre aumentando por quê? porque o site está fazendo a leitura desses cookies e desses dados que eu expliquei para vocês e alterando o preço porque ele sabe que você já pesquisou uma vez então você está interessada em aumentar o preço para te dar aquela sensação de desespero nossa só está aumentando e eu vou comprar logo de uma vez e uma forma de você se livrar desse negócio é você entrando numa aba anônima e se você realmente leva isso a sério você quer realmente cortar esse acesso dos sites aos seus dados comportamentais aos seus cookies essas coisas existe um navegador que se chama Bravo pode pesquisar aí no Google sobre ele ele é um navegador que ele consegue bloquear completamente a leitura desses sites e aí você pesquisando passagens aéreas e até outras coisas que você for comprar online por ele vai ser uma forma mais limpa de pesquisa não vai ter nenhum acesso nenhuma alteração desses algoritmos aí ó essa dica é maravilhosa ainda falando nesse assunto outra coisa que esses sites olham é qual é o aparelho que você está usando sim gente e isso dá diferença na pesquisa de passagem aérea então se você tem na sua casa um iPhone e o Android prefira pesquisar e comprar as suas passagens aéreas pelo Android porque geralmente pelo iPhone o preço vai estar mais caro isso também conta para computadores se você tem na sua casa um Mac que é o computador da Apple e você tem um computador que o sistema operacional é o Windows prefira pesquisar e comprar as suas passagens no Windows porque sim existe uma diferença entre o sistema operacional da Apple e o Mac e o do Windows então tudo isso ele está sendo contado para olhar os cookies e o seu perfil como documental é muito injusto é muito estranho isso mas é uma realidade e se o vídeo aqui é dica para economizar eu vou falar logo de tudo e por último se você tem algum destino específico e você está assim Maria é o meu sonho é viajar para essa cidade aqui é meu sonho eu tenho que ir etc e tal eu já pesquisei até qual a melhor época do ano o que é importante para mim o que é que eu quero viver nessa viagem etc e tal como que eu faço? meu anjo cria alertas entra lá no Skyscanner entra no Google Flights entra em tudo e cria alertas para as datas que você vai poder viajar e para o destino e fica esperando porque se tiver alguma alteração tanto para mais quanto para menos eles vão te avisar por e-mail e tipo eu já comprei passagem assim eu tinha um destino muito importante que eu queria ir e eu criei esses alertas e aí eu acabei achando uma promoção e foi ótimo então vocês podem seguir essa dica também esse foi o vídeo de hoje por favor deixe nos comentários quais são as suas dicas de passagem aérea se você tem algum truque que eu não citei aqui porque assim eu posso aprender com vocês e outros seguidores aqui do YouTube do Maria Quer Viajar também podem aprender com vocês deixem também sugestões para o próximo vídeo esse foi o segundo vídeo da série Você Quer Viajar vão vir mais fiquem de olho e até o próximo vídeo tchau